Música Semania Marota, hein? Estamos começando aqui o nosso SBT Sport, mais uma semana recheada de esporte, começando para você. E o Corinthians venceu e encostou na liderança e o jogo foi carregado de polêmica. O Santos deixou a vitória escapar ali, ó, pelas mãos. E hoje, hoje, tem Choque Rei, tem São Paulo e Palmeiras e também vamos falar de automobilismo. A região recebeu a segunda edição do troféu Ayrton Senna de Cate e mais, hein? Tivemos aqui a corrida da imprensa e o SBT foi bem demais. Mas, deu pódio, deu pódio sim. Ainda teve dancinha de funk e tudo. Beleza, Marião, tudo bem? Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Tudo certinho aí, boa semana para todo mundo aí de casa. Vamos que tem muito futebol aí, muito automobilismo hoje também para a gente mostrar. Foi bem bacana lá o troféu Ayrton Senna de Cate, mandou um abraço para a galera do Speed Park, recepcionou a gente muito bem. E hoje tem clássico, né? Falando de futebol agora, tem jogão hoje, Choque Rei, vamos ver o que acontece. Palmeiras, para mim, muito favorito, mas vamos falar do jogo daqui a pouco. Você como um sacudidor de... sacudidor de champanhe, o senhor é um ótimo comentarista. Você gostou? Muito ruim, muito ruim. Se você deixou o Flávio Zane dar um banho, senhor. Pelo menos peguei pódio, a gente vai mostrar aí, mas eu peguei pódio. Mas o senhor não sabe estourar uma champanhe. O Rafael sabe melhor que você. Vamos falar do Santos, que deixou a vitória escapar outra vez. O Peixe abriu 2x0 de vantagem, mas, meu, deixou o Red Bull chegar, meu filho. Aí o Red Bull foi, triturou o Santos até empatar. E o João Paulo tentou, mas não deu para segurar, não. E o empate veio. Bora ver. O Santos saiu na frente com um bonito gol. Lucas Braga cruzou na área. A zaga rebateu. E Léo Batistão dominou e bateu para fazer. Aos 37, o Santos ampliou. Marcos Leonardo passou pelo goleiro e tocou. Batistão fez com sutileza. 2x0. O Red Bull Bragantino empatou nos acréscimos do primeiro tempo. Bate e rebate, a bola sobrou para Johan. E ele mandou para a rede de carrinho. 2x1. O empate saiu aos 26 da segunda etapa. Arthur limpou e abriu para Luan Cândido. O lateral esquerdo calibrou e soltou a pancada. Belo gol. Fim de jogo. Santos 2. Red Bull Bragantino 2. Foi de um pouquinho mais longe. Mas lembrou o gol do Elivelton contra o Palmeiras. Aqui em Ribeirão Preto, esse gol do lateral do Bragantino. Foi golaço. Que coisa, hein? Cara, que tropeço do Santos. Não pode, né? Você não pode jogando em casa, se abrir 2x0. O Batistão fazendo um grande jogo, né? Jogou muito bem a partida, criou muita chance. E aí, se ceder, tomar um empate, tomar pressão. Enfim, o Santos nunca foi um time assim na Vila Belmiro, né, Mário? O Santos sempre, quando abria vantagem, era muito difícil de tomar virada na Vila. É um time que realmente, geralmente, faz pressão, propõe o jogo, joga no campo do adversário o tempo todo lá em Santos, na Baixada. E a gente, no fim de semana, não foi isso que a gente viu, né? Um jogo muito ruim. Um segundo tempo, principalmente, muito ruim do Santos. Ficou alerta para tentar, mas é incrível, né? E podia ter matado o time do Santos. É. Podia ter matado. Podia ter matado o jogo. Não, 2x0, tem gente que fala que 2x0 é para placar perigoso, não sei o quê. E, cara, para mim, é pelo contrário, é encaminhar uma vitória. É, você está encaminhando uma vitória. E aí o Santos cede o empate, enfim, o Red Bull foi muito bem na reação, mas o Santos pecou demais. João Paulo, bem que tentou, um baita goleiro, né? Pega demais, mas não teve jeito, não. Que golaço, hein? Golaço, golaço. E o Batistão também, o primeiro gol foi muito bonito também. Que traulitrada, é assim que fala? Traulitada. Traulitada. Acho que é isso. Eu nem sei se existe essa palavra, mas a galera fala. Enfim, mas foi uma traulitada, segundo o gol, brincadeira. Vamos falar do Corinthians, que venceu o Goiás na arena. Vitória simples, pênalti Mandrake, uma partida que teve muito problema com a arbitragem. O VAR brasileiro é o pior do planeta. É um negócio, vamos começar o show de horrores, vai. Põe o jogo do Corinthians. Pênalti que foi muito discutido nos critérios. Assinalado pelo árbitro de campo, Braulio da Silva Machado. Fábio Santos na cobrança, bola de um lado e goleiro do outro. Fim de jogo, Corinthians 1. Goiás 0. Vamos lá. Jogou pouco o Corinthians para variar, mas tudo bem. O que importa são os três pontos, colou no Palmeiras. Hoje o Palmeiras resolve a vida dele. 25 pontos, né? É. Mas o VAR brasileiro é ridículo. Não. É surreal que a regra fala uma coisa, mas cada árbitro interpreta do seu jeito a regra. Esse é o problema, né? Eu estava vendo um balanço. A gente teve pênalti no jogo do Inter também, né? E um pênalti em outro jogo que agora não me lembro da rodada. Os três pênaltis foram parecidos com essa questão da bola na mão e tudo mais. Nos três jogos, cada árbitro deu do seu jeito. O pior que o do Botafogo não foi nem na mão, né? Foi na barriga. Foi na barriga. Mas esse do Corinthians para mim não foi nada também. Nada. Não foi pênalti. Jamais daria um pênalti desse para o Corinthians. A bola é uma mão de apoio. Não tem como o cara tirar o braço para dar o carrinho. Ele apoia a mão na grama, a bola bate no corpo primeiro e depois pega na mão. Enfim, o problema é a regra. A regra fala uma coisa e cada um interpreta do jeito. Enfim, vitória importante do Corinthians, mas assim, não tem como não falar de um erro de arbitragem que favoreceu. A gente já falou aqui quando prejudicou o Santos. Mas teve jogo que o Corinthians foi prejudicado. Eu acho que é uma questão de atira para todo lado, Mário. Todo mundo vai ser prejudicado e beneficiado. Não tem ninguém que é favorecido mais que o outro agora com esse com o VAR. Mas eu acho que o Corinthians foi beneficiado no fim de semana, sim. Sem dúvida. Meu Deus do céu, né? É uma pena, né? Estamos colando aqui. Se quiser voltar aqui, nós estamos colando aqui no nosso telão. Porque hoje tem choque rei pelo Campeonato Brasileiro. Jogaço hoje, oito da noite, no Morumba. E vale muito. Então, bora comparar as prováveis escalações de São Paulo e de Palmeiras. Vamos lá, Caio. Você já está experiente nesse assunto. Dá uma aposta aí. Jandrei e Everton. O Everton, melhor goleiro, né? Mas o Jandrei está num momento legal, assim. Está conseguindo reagir. Tomou conta da posição, né? Como você tinha falado que faria. Mas o Everton é muito mais goleiro. Bom, o sistema é 3-5-2, né? Do São Paulo. E o sistema aqui é o 4-3-3. Vamos começar com o 3-5-2 do São Paulo. A defesa é Diego Costa, Arboleda e Léo. E aqui, no Palmeiras, é Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires. A defesa do São Paulo é uma defesa boa. O Diego Costa está jogando bem. O Arboleda é um cara que sempre também é importante no jogo aéreo. É um cara que defende bem. Não acho uma defesa ruim, não. Mas a defesa do Palmeiras é mais forte. O Palmeiras, em todos os setores, tem jogadores muito bons, né, Mário? No meio de campo também, bem povoado. Do São Paulo, que o Rogério povoa bastante no meio de campo. O Igor Vinícius, o Gomes, o Rodrigo Nestor, que está jogando bem. Jogando bem. O Patrick, que emagreceu e parece que começou a render no São Paulo. E o Reinaldo. Já no meio de campo do Palmeiras, tem Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa que está pedindo passagem para ser titular absoluto nesse Palmeiras, né? E o Zé Rafael está suspenso. Só não tem o Zé Rafael aí, seria no lugar do Menino, né? Mas está suspenso. Mas meio campo do Palmeiras também muito mais completo. É difícil comparar, porque aqui tem cinco jogadores, dois alas. O Palmeiras joga com o meio campo um pouquinho mais fechado, né? Com os laterais apoiando. Mas no confronto geral ali, se a gente for analisar, o time do Palmeiras também acho melhor no meio campo. É isso. E no São Paulo, o ataque é Lúcio Gol e taca no Caleri, que é Gol. Caleri. É, e o Palmeiras, Verón, Dudu, o Imparável e Rony Cambalhota. Disputa boa também. Aí eu acho que é uma disputa mais individual contra uma coletiva, né? Acho que o Caleri individualmente é muito bom jogador, um dos melhores do Brasil, como camisa 9. Um cara que, assim, se tem espaço na área, ele guarda. Já a questão do Palmeiras é mais coletivamente melhor, né? Com o Rony, com o Dudu, Verón. É um time que afoba muito o adversário, que consegue apavorar muito a defesa adversária e fazer os gols. Quem é favorito? Palmeiras. Boa. Favorito hoje. Agora a gente vai lá para a Série B, porque a Tombense venceu o Novo Horizontino numa partida que deu tudo errado para os donos da casa. Duas expulsões para o Tigre e a derrota culminou na demissão do Alan Hall. Meu Deus, hein? Bora ver. O Tombense marcou com o Renatinho. Ele recebeu de quequê e pegou de primeira. 1 a 0. Aos 25 minutos, o Novo Horizontino empatou. Rômulo mandou a bola na trave e Quirino cabeceou no rebote para fazer. 1 a 1. Dois jogadores do Tigre foram expulsos. E o Tombense marcou os gols nos minutos finais. Jogada de quequê e dele para Nenê Bonilha fazer. 2 a 1. Nos acréscimos, Cleiton puxou o contra-ataque e entregou para Nenê Bonilha fazer o segundo dele. Fim de jogo. Tombense 3. Novo Horizontino 1. Está aí o Novo Horizontino. Perdeu o técnico, não se ajeita e vai caindo. Paquerou a zona do G4 e agora está paquerando o G4, né? Então, e você pega para olhar o movimento da temporada do que está acontecendo com o Novo Horizontino. Demissão de treinador a essa altura do campeonato, o time não jogando bem, quando consegue vencer sempre apertadinho, sempre ele na bola alta. A cara, ou vai chegar alguém para salvar, algum treinador bombeiro, né? Que a gente fala, para apagar o incêndio e realmente salvar. Ou o Novo Horizontino vai brigar para não cair. Então, tem que ficar muito atento. A gente sempre fala da Série B, do nível da Série B aqui. Eu acho que 3 vagas para a Série A já estão praticamente definidas. Vai ficar uma ali e o Novo Horizontino tem que se concentrar muito em ficar no meio da tabela e permanecer na Série B. É o grande objetivo do Tigre hoje. Mas assim, agora com o treinador, quem que vai trazer? Qual que é a proposta? Será que vai conseguir achar um cara que consegue trazer uma reação desse time? Esse time toma muito gol em casa, tem que parar de tomar gol em casa também. Então, assim, é uma situação difícil. O Tigre não está numa situação fácil, não. Antes que a gente pôr o intervalo, só para melhorar o que eu falei, porque falar paquerar já é coisa de véio, né? Então, ali, o Novo Horizontino quase chamou o G4 de... Quase flertou. É, de... Meu queridinho. Você está tentando achar uma forma? Estou tentando achar. E ali embaixo, agora vai dar um match, né? Isso, isso. Crush, lembrei. Vamos ao intervalo, volta já. Pessoal, SBT Esporte de volta. E olha só, você é apaixonado por corrida, saúde e diversão? Então, vamos falar, é claro, de SBT Run, que é a primeira corrida de rua do SBT em Rio Preto. Ó, será no dia 26 de junho, com largada e chegada do Complexo E Pleno, tá legal? Ó, as categorias são de 10 e 5 quilômetros e o kit acompanha a camiseta e uma medalha super bacana. Então, galera, ó, as inscrições são limitadas, estão quase acabando e as assessorias de corrida já estão todas muito animadas para esse evento. Então, inscreva-se agora e garanta já a sua vaga, tá bom? Bom, realização SBT, organização Alcer, patrocínio E+, Eplenum, Flipon e Ietel Energia Solar. Boa, seu Caio Esteves! No final de semana, nós tivemos o encerramento da segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart. Muita adrenalina, velocidade, tudo isso dividido em 16 categorias. E a nossa equipe aqui da TV foi muito bem obrigada na corrida da imprensa. Chupa essa manga, Brasil! Olha o Ayrton da massa aqui, ó. Mostra. Um beijo pra você, Ayrton Senna. O fato de ser brasileiro só me enche de orgulho. O dono da frase e de muitos outros motivos de orgulho, Ayrton Senna. Piloto brasileiro de Fórmula 1, paulista campeão mundial por três vezes e ídolo para os amantes de corrida até hoje. Inspiração para muitos pilotos que estão começando agora, mas já sabem o gostinho de uma vitória. Você gosta de vencer? Sim! Por quê? Porque é legal. Quem é que não gosta? Os atletas treinam muito para chegar ali, naquele pódio. Afinal, a vida não é feita só de corridas. Esses traçados, para quem corre, têm um objetivo. A conquista do pódio realmente é o ápice do corredor. Mas a disciplina, os treinos, a perseverança é o que tem feito a diferença na vida do Henrique. A influência do kart é muito grande para os pilotos que sonham com a Fórmula 1, ou são fãs mesmo. Por isso, quando o Cartódromo Internacional de Birigui puxa esse som... É porque tem corrida de kart na área. E no fim de semana, a segunda edição do troféu Ayrton Senna de Kart encerrou o dia de provas. Foi um desfile de campeões das principais categorias. Por baixo do capacete, estava ela, Kaká Magno. A atleta brasileira, uma das campeãs da categoria Sênior B, a piloto que corre na Itália garante. O evento não perde em nada para os internacionais. Vim da Itália, daí eu recebi o convite do pessoal do Troféu Ayrton Senna e estou aqui competindo com o pessoal. Está muito bacana a segunda edição. Tudo aqui foi pensado para levar o público, piloto ou não, a mergulhar na história do eterno ídolo brasileiro. O Troféu Ayrton Senna tem essa característica, trazer todo aquele resgate da determinação, do foco que o Ayrton Senna sempre teve. Então, a gente traz isso no Troféu Ayrton Senna. Elementos para despertar as lembranças das quase 5 mil pessoas que compareceram durante os dias do evento não faltaram? A pista com traçado novo, batizada de Ímola, para quem conhece... Opa, circuito italiano! Um outro motivo atraiu a imprensa. Sim, porque entre nós também havia pilotos, por incrível que pareça. Eles, Flávio Zani, Fabiano Andreani, Rafael Rodrigues e ele, Caio Esteves, representando o jornalismo do SBT no interior. Mas a corrida foi acirrada. Já na primeira largada, o pessoal se embolou ali no meio. Teve até gente que rodou na pista, comeu grama, mas voltou para a competição. Alguns ficaram pelo caminho. Mas depois de 20 minutos, ficou claro o motivo do circuito de Ímola ser tão conhecido. A gente acabou de sair dessa corrida maravilhosa. Olha como a mão fica. Perdi quantas vezes eu rodei na pista, mas eu sei te dizer quantas vezes eu voltei para a corrida. Todas. Quando o resultado saiu, pronto. Primeiro lugar. O campeão, Flávio Zani, levou o primeiro lugar. Segundo foi para ele, nosso apresentador, que passou meses simulando o traçado do computador. Caio Esteves. E o terceiro lugar, nosso editor e também apresentador, Fabiano Andreani. Dá para você contar qual é o segredo da final de contas? O segredo é não rodar. Quantas vezes você rodou? Várias. É, esse é o problema. Em que lugar você chegou? Sexto. E o número do meu carro era o sexto. O que isso significa? Significa que da próxima vez você tem que pegar o carro um. É, deve ser. Cada um com o resultado de suas conquistas, mas todos vencedores. E para o ano que vem, tem muito mais. O objetivo é sempre a gente dar um passo à frente, né? É sempre aquele pouquinho, de pouquinho em pouquinho, igual como se fosse o esporte mesmo, um atleta, né? A gente não chega na Olimpíada do nada, a gente vai sempre um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Quem cometa sou eu. Caio Esmerdes, muito ruim de champanhe, mas pegou o segundo. Parabéns, meu companheiro. Valeu, valeu. Parabéns, meu companheiro. Eu treinei um pouquinho, eu treinei um pouquinho. Flávio Zane é um exímio piloto, parece que ele treina as escondidas lá no cartódromo. Certo. Pelo que eu estou sabendo aqui, certo? E Rafael parece que está dirigindo um barco, hein? Parece que ele está em águas amazônicas. Jet ski na Amazônia. Isso é brincadeira, Rafa. Rafael foi triste, Rafael foi triste. Mas o Flávio foi bem demais. Foi um minuto de silêncio para o Rafael. Nosso conteúdo está disponível lá no tela2.com.br e tem muito mais notícias no sbtinterior.com. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o Mirassol, hein? Venceu o São José de virada e voltou ao topo da tabela da Série C. O Camilo, mas com um golaço, iniciou a reação dos donos da casa. Dá uma olhada. Os visitantes inauguraram o placar aos 23. Escanteio cobrado na área e Jadson guardou de cabeça. 1x0. A reação do Mirassol começou nos acréscimos do primeiro tempo. Camilo marcou um golaço de falta. A bola foi na gaveta. 1x1. Aos 23 da segunda etapa, o Mirassol virou o jogo. Cruzamento para Osmã. Ele tentou algumas vezes até fazer. Fim de jogo. Mirassol 2. São José 1. Que golaço do Camilo, hein? Cumprir a risca ao que tinha se planejado, que era brigar por esse acesso. Eu acho que o acesso vem, Mário. Eu acho que o acesso é a questão de tempo. Hoje eu não consigo ver nenhum time, assim, a altura do Mirassol nessa Série C. É o time para subir, realmente. É o time que vai estar lá disputando lá em cima. Olha a batida na bola. Tá louco. Batida seca. Tá louco. Lindo, lindo o golaço. Parabéns aí para o Camilo. Bonito gol e para todo mundo do Leão, hein? E nesse final de setor... Estava querendo ver isso aqui.